Essa história aconteceu em Rondônia. Um operador de máquina de rótulos da empresa de refrigerantes chamada Frisky, né? Ganhou de presente da irmã uma festa de aniversário pro filho, né? Lá eles tiraram várias fotos, foi um aniversário bacana, todo mundo muito feliz. Ele pegou essas fotos e enviou no grupo dos amigos, né? O problema é que nas fotos estava sendo servido o refrigerante da Didio, que é uma marca concorrente da Frisky. Eita, agora a merda bateu no ventilador, viu, né? Quando essas fotos chegaram no chefe da empresa, ele ficou puto e mandou demitir o cara na hora, né? No dia seguinte, ele já foi chamado lá no RH. Bom dia, é... Mandaram me chamar? Sim, você está demitido. Tá, mas por quê? Porque você tirou uma foto com os... Por baixo desempenho. Baixo desempenho? Mas eu nunca recebi uma reclamação, uma advertência sequer. Foda-se, tá demitido. Meu amigo, essa história viralizou. Tá entendendo? E gerou uma comoção na internet. E todo mundo lá dizendo... Didio, contrata o rapaz. Contrate ele, que ele foi demitido por sua causa. E agora eu conheço a sua marca. E você vai fechar essa história com chave de ouro se você contratar o rapaz. A Didio, que não é besta nem nada, foi lá e contratou o rapaz. Eita, aproveitou a polêmica pra gerar engajamento. Você tem que ter time pra isso, viu? Enquanto isso, a Frisky foi processada pelo cara, né? E o juiz fixou o valor em 7 mil reais. E ele já foi lá pra fábrica da Didio, já tirou foto com a camisa da empresa, já deu entrevista. Não, a partir de agora, minha casa é essa daqui. Vou vestir a camisa da empresa. Ah, me disseram que eu tenho total liberdade de beber o que eu quiser. Menos veneno, né? Porque senão eles perdem o funcionário. Mas aqui é liberdade total. Vou fazer curso e vou crescer dentro dessa empresa. Aqui, eu tô em casa aqui. Hum, empresa feia. E cadê meus 7 mil, viu? Pago logo. Então é isso aí, gente. Quando você vê que você tá numa situação de merda, numa situação triste, pode apenas ser uma oportunidade pra uma coisa melhor, sabe? Porque o rapaz saiu dessa empresa e vai pra uma empresa que vai tratar o melhor, que vai pagar melhor, num cargo melhor. E ela tá até processada, foi. Ah!